Lamborghini versus Fiat Uno, mano, vamos lá, ó Começou o carro revuelto aqui Testesão de estabilidade passou de boa, né, mano? Vamos ver o não agora Ô, louco, mano O não passou de boa também, rapaziada Testesão de frenagem Nossa, véi, que isso, véi Lamborghini parou com folga, né? Ó o não Cê tá doido, véi O não, ele não para, ele já foi marcando o território inteiro, véi, lixando Qual vai mais... anda mais sobre as águas? Lamborghini 40 metros É, não foi muito não, rapaziada Vamos ver o não Eu não acredito, cara Eu não tô acreditando, mano Olha isso, rapaziada Tá empatado o negócio, véi Cê tá entendendo isso? Tá empatado, mano Vamos ver, ó, qual vai mais longe Lamborghini 425 metros, mano Eu acho que o Uno não vai mais, né, cara? Não é possível Eu não tô acreditando, mano Eu não tô acreditando, rapaziada O Uno não ganhou o desafio, cara Eu acho que sim, então... 425 metros